Fala rapaziada, quando surge, beleza? Por questão circunstancial, até de editar mais rápido possível pra soltar aí no Café Alviverde, Café Alviverde esse, né, que todo dia a gente tá aqui, lógico que todo dia que tem assunto, então Café Alviverde é o programa matinal com as curiosidades sobre o Palmeiras, sobre futebol, tá? Todos os dias 7h45 da manhã, é importantíssimo que você se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, me conta que horário que você tá assistindo esse vídeo, você pode não entender muito essa pergunta que eu faço, mas ela tem total sentido pra mim, então me responde por favor, porque quando voltar ao futebol, eu quero fazer isso aqui da melhor forma possível. A gente tá com o GE aberto, é um dos sites que a gente usa como referência pra algumas matérias, tá? Então, tudo que você vai ver nesse vídeo, você vai encontrar nessa matéria do GE, tudo aqui, ó, que aponta que o Brasil é a 26ª, tá? Liga que mais troca de técnico no mundo. Antes da gente ir pra esse assunto, eu queria lembrar que o Henrique entrevistou o Gilson Kleina, tá? Você vai encontrar no canal do Henrique Vigliotti FC, busca lá que você vai encontrar a entrevista. Lembrando também que eu fiz uma pergunta pro Gilson Kleina, que é o meu último vídeo do canal Está Verde, perguntei daquele período horroroso da Série B, e o Gilson foi muito além da pergunta, foi muito legal, é muito legal saber que quando a gente faz uma pergunta, o entrevistado, né? O cara que a gente tá direcionando essa pergunta, ele se sente bem, e foi além. Gostei bastante, falou do Valdívia também, que foi assunto do nosso último Não Importa o Que Digam, então, se você não viu, veja. Acredito que vocês vão gostar bastante da resposta do Gilson. Fora isso, aconteceu situações inusitadas ontem no programa. Então, se você perdeu a nossa live, eu tô deixando o card pra vocês, e um trechinho dela agora, com o Flávio, fazendo jus ao nome do canal dele. Verdão Show. Durmo com essa frustração todos os dias, durmo todos os dias com essa frustração. Eu acredito que pra ele, não ter vencido aquele Mundial, tenha sido uma das maiores frustrações. Por quê? O Flávio tá fazendo um show aqui pra nós. Perdeu a live? Não esquece. Assiste aí, você já sabe como encontrar. Ainda nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que você utiliza o celular como controle remoto, e eu tô falando isso direto. Vamos pro que interessa. Isso tudo aponta que o Brasil é a 26ª Liga que mais troca técnico no mundo. Por que eu tô trazendo esse assunto pra cá? Eu queria saber a tua opinião. Eu tenho uma dúvida. Você que me acompanha, você que acompanha, não importa o que digam. Será que nesse momento do Campeonato Brasileiro, onde já teríamos enfrentado o Atlético Paranaense na última rodada, Luxemburgo estaria sendo ovacionado pós-título de Campeonato Paulista, ou ele estaria sendo criticado e já estaríamos pedindo a cabeça dele? Eu queria saber a sua opinião sincera, a mais sincera possível. Por quê? Porque é normal no futebol brasileiro, depois do regional, a torcida, a mídia, todo mundo questionar os técnicos. Se fala muito que o regional não tem a importância que deveria, mas é no regional, muitas vezes, que as equipes já trocam de treinador pensando em salvar a temporada. Isso é meio curioso, porque se o regional não vale nada, por que tem que mandar o treinador embora pra salvar a temporada? Henrique, antes da gente ir pros clubes aqui e mostrar pro pessoal que até é surpreendente o Brasil ocupar a 26ª colocação nesse ranking, depois a gente vai vir aqui pros clubes brasileiros também, Qual a sua opinião sincera, cara? Você acha que nesse momento estaríamos elogiando o Luxemburgo ou estaríamos pedindo a cabeça dele? Ou você acha que nem uma coisa, nem outra? Comenta aí. Bom, eu acredito que seria um momento de intersafra. Por exemplo, você estaria, provavelmente, eu acredito, pelo menos pelo desempenho do Palmeiras, como vinha sendo no Paulista, principalmente, que sairia com um título... Só que, como é um título Paulista, eu acredito que a torcida ia comemorar num dia e no outro dia já ia estar cobrando pelo desempenho em Libertadores. Então, eu acho que nem ao céu, nem ao inferno nesse caso. Seria um meio termo ali, tipo, estaria como realmente está hoje, tipo, criticando alguns pontos e elogiando em outros tantos. Então, eu acho que a gente não pode... Eu vou dar até uma opinião que título estadual a gente não deve valorizar tanto mais hoje em dia, que é um nível mais baixo de exigência, na minha visão. Mas é bizarro, né, como a mídia trata o regional. Ela não dá importância e, ao mesmo tempo, questiona o trabalho do treinador. É uma situação que não dá pra entender tão bem. Mas, enfim, eu compreendo que é o papel da mídia, como é o nosso também de analisar de uma maneira diferente, ou, pelo menos, procurar analisar de uma maneira diferente. Posição dos brasileiros, Henrique, o São Paulo aqui. Não é à toa que o São Paulo é o time que mais está indo mal dos três, dos quatro grandes aqui de São Paulo. O São Paulo está em décimo quarto nessa posição dos brasileiros, né? E nessa lista você vê que o São Paulo sobra, né? Décimo quarto do ranking. Lógico, tem aqui o Palmeiras ocupando o número 216 do ranking com sete treinadores, né? Então, o Palmeiras passou sete treinadores, Santos sete, e no São Paulo, nesse mesmo período, doze treinadores. Mas o período, Henrique, é de quanto aqui? De 2015 a 2019, o período analisado. Exatamente, galera. De 2015 a 2019. Então, considero 84 países. E me chamou um pouco a atenção, porque muito se discute que o futebol brasileiro troca de treinador e etc e tal. 26º. Claro que você tem lá na matéria, você consegue acessar. Vou deixar o link na descrição também pra você acompanhar a matéria. Você consegue acessar aí os países, as ligas. E, obviamente, né, galera, que o São Paulo, por isso que a gente acha que planejamento, né? Não é à toa e planejamento passa a ser tudo no futebol hoje, né? Você pega o Flamengo, tá, trocou 11. É um só a menos. No entanto, o Flamengo vem de um processo de reestruturação e que talvez, em algum momento, fez sentido as trocas dos treinadores. O São Paulo, em si, eu não sei se faz tanto sentido a maneira com que o São Paulo trocou e, por ele ser um rival aqui de São Paulo, um rival mais próximo, até a troca de estilo desses treinadores. Pelo menos no Palmeiras a gente vê uma coerência. Trocamos sete vezes e os treinadores eram parecidos em estilo de jogo. Tanto é que a grande maioria deles atuava lá no sistema 4-2-3-1. Então, não defendendo o Palmeiras, acho que tem que trocar cada vez menos. Acho que já troca menos do que num passado. Mas, pelo menos, sete é um número que eu considero ok. Poderia ser menos? Sim, poderia ser quatro nesse período. Eu acho que seria mais razoável. Até menos três. O mínimo que eu acho que tem que ter um treinador para desempenhar um bom papel é de três anos, é três temporadas. É a primeira temporada para montar a equipe e as outras duas para conquistar. Então, eu vejo que ainda isso é um tabu no futebol brasileiro e queria de verdade saber a sua opinião que acompanha o canal. Agora, conforme combinamos, rapaziada, aqui está o aplicativo do YouTube. Mais uma vez, é muito simples. Você vai vir aqui embaixo. Aqui embaixo você tem a aba inscrições. Clicou na aba inscrições, vai aparecer no superior aqui todos os canais que você segue. Então, eu vou colocar aqui como exemplo o nosso canal. Vamos ver se eu acho. Não importa o que digam. Este é o canal. Este é o canal que faz acontecer todos os dias, hein? Olha só. Aqui tem todos os conteúdos do canal. Essa foi a nossa última live. Então, não espere as notificações. Fala, rapaziada. Essa é a nossa live. Faça como eu estou mostrando aí. Aqui você vai ter acesso a todos os conteúdos dos seus principais canais. Então, repetindo. Superior, o canto inferior, essa aba do meio de inscrições. Clicou em todos. Aqui você vai ter todos os canais. Imagina você receber todos os dias esse tanto de inscrição. Olha o tanto de canal que eu sou inscrito. É difícil, né? Então, a gente critica o YouTube, mas não parece algo tão simples assim também. Notificar tanta gente inscrita em tantos canais, né? Então, acredito que você tem que levar isso aqui como literalmente o seu controle remoto. Clicou e não importa o que digam. Está aqui. Está todos os conteúdos para você. Beleza, rapaziada? Se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa um like também. Deixa a sua opinião a respeito do que você acha aí da troca de treinadores. E, principalmente, do Lucha. Se você ainda espera um grande trabalho do Lucha à frente do Palmeiras. Desligando a TV aí, ó. Tamo junto. Até a próxima e valeu. Tchau. Tchau.